Ah, ahn, 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 ahn Ahn, 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 ahn You want to play my play? Uh, uh Uh, uh Rf D Será que cê tá pronto pra isso? Será que cê tá pronto pra isso? Movendo as peças, eu jogo, tu joga, joga aí O mundo rosa, pique Barbie, vejo proceder Estou na Forbes com a gang, quer pagar pra ver Realidade do gang, eu disse, então joga aí Tu sabe bem como faz pra dominar Se fechei com essa tropa, meu bonde já vai latrar Desespero de vadia, já vou me alimentar Sua puça e cheira, medo é melhor tu lavar Diz que chupa a buceta, mas chupa meu cu Acelerando nessa house, sobrará nenhum Deliro os malandros com o meu talento Olhou a big e é, já ficou sedento O Superman, Billy Bang Inteligente como Lois Lane O test drive já lancei E com fuder me arrepiei Trajado bem bolado com Nike Congela essa batia, pica spicy Rebole, que que já vai gostar? Fuma no vini, quero ver voltar Puxa, fuma, solta, solta Jogando pro ar Quero money na minha conta Bora gastar Entro nesse game aqui Só pra ganhar Malandro não morre Só pra tatar Ele quer disputar Ele quer disputar Abaixo do meu nível Você tem que aceitar Tô ao lado do trono Um arcanjo, vou me tornar Você perdeu sua glória Você tem que respeitar A vida é um jogo Ele quer jogar Já perdeu várias vidas Você não pode voltar Eu sou PlayStation 6 Você não pode rodar Se vir com um pirata Isso não vai funcionar Contando em várias notas Eu amo o cifrão Tenho tanto dinheiro Que causa confusão Eles querem meu corpo Querem meu cartão Querem o meu talento Mas não vai ter não B de violência S de sequência Não me esqueça do F Porque a fé é minha potência Não me esqueça do R Porque eu sou a resistência Eu tenho experiência Não sou o que tu pensa Você é a equipe rock Eu te faço decolar Eu sou o Pikachu Eu vou te eletrocutar Tenho tanto poder Que não dá pra controlar Você não quer ser meu pai Mas meu Deus é Jeová Entrou na minha lane Agora é finish him Estou no Street Fighter Te atacou Feito a Chunin A tropa é nota 10 E meu nome não é Ben Me chamo Ken E esse é meu Hadouken Mexeu comigo E agora isso vai dar merda Me irritei Virei o Kratos Sou o Deus da guerra Mas é porque eu não gosto De gente arrogante Fique na paz Que pra você Eu me torno o Gandhi Cheguei com tudo Te dando um norte Sobrevivendo Como Lara Croft Enquanto eu tô subindo Vejo só eles descendo Mas eu não foco neles Pois minha vida eu tô vivendo O foco agora é fazer o money É ser no meu peito feito super-homem Big cash Big plans Quero notar e só dizer Eu agora tô é fazendo história Por isso que eu me juntei com a tropa O que é bom merece ser feito de novo Por isso eu entrei pra jogar o jogo Eu entrei no modo bendique sol Esse é o meu jogo Ele é mortal Quando eu play the game Bitch eu te avisei Na primeira fase eu já te matei Não preciso nem usar um dublê Como Jack Chan acertei você Por isso agora você fica mal Como meu time em campo é um touchdown Tu quer quer jogar meu jogo? Desce pro play Tu quer tentar de novo? Joga o jogo vai Tu quer jogar um jogo? Desce pro play Tu quer tentar de novo? Joga o jogo Eu comendo minhas peças Tra-ta-tra Eles são das manobras Pra tentar Confiante nesse impasse Sou grata-ta Não mexa com o Rose Vai se arrepiar Minha gang tá formada Pra atirar Minhas cópias baratas Vou me enterrar Sou o professor Vou lhe orientar Acordo bem atento Na quebra da Tu quer brincar com o Rose? Fique bem atento então As cópias baratas aqui Ficarão no chão Tu sabe que eu sou foda Que sou o campeão Levante desse banco Glorifique o chefão Don't play me bitch Tu quer mesmo entrar nesse jogo? Minha gangue tá formada então Minha gangue tá formada então Minha gangue tá formada então Pulse rebolando na boate Cuidado, não aguenta não Rose senta forte e vê amor na colisão